Para minha receita vou usar 1 caixinha de creme de leite, 5 colheres de sopa de açúcar, 30 ml de manteiga, pode ser margarina, vou misturar. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e vou adicionar também farinha de trigo aos poucos até dar o ponto, no final eu falo para vocês quanto que eu usei de farinha de trigo, minha xícara é de 200 ml. Vou substituir aqui o folher por 1 espátula, vou adicionar aqui mais 1 xícara de farinha de trigo, como eu falei sempre aos poucos. Olha só pessoal, quando chegar nesse ponto aqui, vou misturar com as mãos. Olha só pessoal, o ponto é esse aqui ó, vou pegar um pedaço assim, o tamanho vocês escolhem da preferência de vocês, fazer uma bolinha, o tamanho e o formato. E vou fazer nesse formato aqui ó, compridinho. Vou fazer todos daqui a pouco, volto para mostrar para vocês todos, pronto. Fiz todos, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, quando estiver pronto, volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, 20 minutos no meu forno, fica assim ó, branquinha por cima e dourado por baixo. Muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Compartilha também. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.